Aô modão, essa é pra tirar o lençol do fantasma papai Ainda guardo comigo aquele chale branco Que enxugou meu pranto e você esqueceu Lembrando das duras palavras que o meu coração jamais entendeu Aquele teu chale branco que ficou no canto é minha ilusão Às vezes eu falo com ele sobre as loucuras do meu coração Não tem como resistir, o seu perfume está ali Dou um abraço apertado, o coração magoado não vai desistir Eu sempre acreditei na eternidade desse nosso amor Eram tantos os carinhos e como esquecer as juras de amor Pensando que valia a pena, entreguei minha vida como em um poema Sempre agradecendo a Deus por ter me dado tão linda morena E lembro que por muitas vezes o seu coração disse que era meu Agora estou apaixonado, coração alado, ele me esqueceu Aquele seu chale branco que ficou no canto é minha ilusão Às vezes eu peço desculpas, pois foi minha culpa a separação Confesso que por muitas vezes o seu chale branco pensei em jogar Mas eu sempre me arrependo e fico na esperança de você voltar Não tem como resistir, o seu perfume está ali Dou um abraço apertado, coração magoado não vai desistir Pensando que valia a pena, entreguei minha vida como em um poema Sempre agradecendo a Deus por ter me dado tão linda morena Me lembro que por muitas vezes o seu coração disse que era meu Agora estou apaixonado, coração alado, ele me esqueceu Aquele teu chale branco que ficou no canto é minha ilusão Às vezes eu peço desculpas, pois foi minha culpa a separação Confesso que por muitas vezes o seu chale branco pensei em jogar Mas eu sempre me arrependo e fico na esperança de você voltar Ah... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL